E chegamos no nosso top 4, a nossa semifinal, temos aqui David Brito versus VAT69, quem sair daqui vai para a final E um dos dois aqui pode ser o campeão, do outro lado nós temos o NETWO, detalhes Temos Mirror de Red, temos Mirror de Red, Manabat 2, tchau Monastery, quem precisa de você? Manabat 2, Chainlight, que já bate 2 e economiza 3 de vida, né? Muito importante Manabat 2, do barril e bate 2, o Vatoso não quer saber de conversa É BAT2 toda hora Sintesize, achou um Bolt, é claro que o David tem a mana Quem vai embora, David? É, o BAT2 foi embora Tricks Affinity não entra, né, João Neto? Não faz sentido BAT2, bateu 1 Passou Opa, agora acho que é a vez de tomar 2, Vat Fez o selo e vai BAT2, bateu mais 1 BAT2, vai matar o Goblin do barril ou vai tomar 1? Qual vai ser a boa? BAT2, vai matar o Goblin do barril ou vai tomar 1? É, o selo ativado É, o selo ativado Nessa brincadeira aí Nessa brincadeira aí O... O... O Vat já economizou 8 de vida Sintesize Para a cool Dota E agora pra Terreno e Bustwalker Montanha e Bustwalker Pronto, tomou Sempre tem Joga demais esse David Brito Compra tudo e mais um pouco Que isso Compra muito Tá jogando com o topo revelado Tá fácil assim Enquanto isso o Vat faz mana Vai Pedrinha Implemento Draw a card, pinga 1 É letal, né? Tá 2, 3, 4, 5 E 6 na board O Vat economizou Vida puxando os Bolts Mas a board veio É, meus amigos, e não deu Outra pedrinha E bater pouco Não tá brincando esse David não 1x0 David Brito Vamos pro G2 Vamos para o nosso G2 Batmul ligando pra 6 David equipou 7 Mana Mana bate 2 Mana bate 2 Tá grudado, hein? Alô, juiz Alô, juiz Alô, juiz Tá grudado, juiz Alô, juiz Alô, juiz Alô, juiz Alô, juiz Alô, juiz Alô, juiz Play É, eu não vou dar Eclis Impulse? Ótima carta. Fala, Cezinha. Bora! Olha aí. Fati baixou duas. Dia 21, Chain Light, Fati vai fazer mais 2 B, Goblins, Goblin do Barril, Goblin da Corda. Ops Petal, Lotus Petal. Bateu 2. Bote. Bateu mais 2. Bateu mais 3. 14 é 14? 14. 3 na mão de cada jogador. A Lotus faz ele bater 3. Gerou uma vermelha. Bateu 3. Bateu 3. Com a Lotus ali, mas... O Dota. O Dota lá vem, né? De novo? Dota e Bushwalker. Ah, esse David... Alô, juiz! Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui, coisa rápida. Bateu. Bateu e... Vem o Electric. Vem o Electric. Vem o Electric, ó. Estalo do Thanos. Vou tomar 2. Tá bom, né? 2 tá bom. Ótos Petal novamente. Passou. Bateu 1. 11 a 14. Mano... Vai. Ah, Duke. Eu acho que deve ter mais do que 8, viu, mano? Tem muitos. Toda hora tem, cara. Tá usando uns 15. Bateu 2. E o Vat colecionando terrenos. Quantos terrenos, Vat? 45? Não é possível, não? Ai, ai. Vai fazer um Eldrazi aí daqui a pouco. Tá doido? 3 de vida. Perdi com 4, mamãe. Passou. 3 na mão. Porra lá. Alá, Duke. Alá, Duke. Não é possível. Tá usando muitos. São 6 de dano. E expõe 6 de dano. O David leva a match. E foi pra... Ao. 2. Thu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.